Uma jovem dedicada Tá pensando que é fácil, rapaz? Não é fácil assim, não Ele foi logo pra igreja E a mão já levantou Correu pra falar com ela Depois que a igreja orou Ela disse que eu não sei Você aceitou bem, rato Só namoro pra valer Depois que eu sei que vou batizar Quatro meses na aula de batismo Aprendendo a palavra de Deus E no primeiro batismo Já pediu pra batizar Depois que foi batizar Já falou em namorar Ela disse que foi fácil Parecia um engano Só namoro se buscar o batismo com o Espírito Santo Agora eu quero ver Boca no pó, jejum e oração, meu irmão Ele foi pra oração E clamava ao Senhor O Senhor viu sua busca E assim o batizou Ela agora é quem foi E depressa o procurou Ele disse agora não Vou buscar a direção Você é da vontade do Senhor Tchau, 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 tchau Muito obrigado é a Boa